Pessoal, voltei Vou mostrar a vocês Vou mostrar a vocês Como é que é o chute do Botacaru Vamos que vamos aí nessa gente Vamos lá Aí pessoal, aí é a casazinha de pau a pique ali Tá caindo, tá vendo ali ó Ali já tá abandonado Tá abandonado ali o chute Tá vendo aí, tá aí Por aqui é a terra do amigo Bel Eu vou ter que ir na prancha dos dois d'água Bel Eu vou ter que ir na prancha 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 Vamos Vamos pra trás daquela serra Eu vou ter que ir na prancha do Botacaru Vamos que vamos Eu vou deixar as casas pra não passar nada Aí fica as casinhas pra não passar Aí ó Aí ó Aí ó Eu vou ter que ir na prancha do Botacaru Aí ó Eu vou ter que ir na prancha do Botacaru É ó Dizinho Eu vou ter que ir na prancha do Botacaru Gostaram É ó É ó É ó Tá Opa! Opa! Olha pessoal, que coisa linda! Vou parar aqui para a gente ver. Olha aí, olha! Que coisa maravilhosa! Já encontrei esse daqui, olha! Está vendo? Cheio de fruta. Mas eu vou atrás de mais, lá embaixo tem mais e quando chega lá a gente abre. Se não tiver lá eu venho buscar esse daqui. Ok? Isso aí eu vou mandar caru, pessoal! Que coisa linda! É fruta para essa pitaia! Vamos entrar nesse barro aí, pessoal. Após esse barro, tem muito, tá? Tem muito. Vamos lá! Vamos tirar! Só mandar carro, ok? Vem aqui, vamos lá, que coisa linda! A CIDADE NO BRASIL E aí 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 Aqui, tem isso aqui, ó Mas esse aqui já está Só acabando já, Renan Está estourado, Renan Está estourado Aí, ó Vou pegar lá na frente Aí, pessoal, não vou embora Porque lá embaixo do dia mais Não vai embora Não vai Ok? A gente vai se alimentar, a gente vai se alimentar e pegar aquele pé ali embaixo, porque o negócio está roxinhadinho. A gente vai dar uma roda. Feito, a gente derrama aí. A gente vai pegar aqui a tampa aí derrotando aqui. Chegou a dor dessa fila lá, do Mandaparu. Agora eu vou levar um bocado para eu e vou comer para os seres que não tem diferença da pitaya. Aí pessoal, vou colher aqui a foto do Mandacaru. Ok, vou mostrar para vocês aqui. Olha que coisa linda, olha para aqui. Olha para aqui pessoal, que coisa linda. Olha para aí. Vou tirar mais. Olha para aí. Vou tirar mais. Olha para aqui, olha. Facilitou o furo, pessoal. Olha para aqui, olha. Olha para aqui, olha. Ou é maribunda e ou é abelha. Olha aqui, olha. Que coisa linda. Oi. Estou vendo, estou vendo. Estou vendo. Está cheio aqui, olha. É ali para o ar. Está vendo? Aí pessoal, vou abrir para você aqui. Tem mais aqui, olha. Não tem diferença da pitaya. Olha aí, olha. Olha. Vou abrir para você agora aqui, olha. Não tem diferença da pitaya. Olha aí, olha. não tem diferença da pitaia, está vendo aí é a mesma pitaia, está vendo a mesma pitaia, está vendo todos os frutos que o passarinho come pessoal, é alimento para nós humanos, ok, todos os frutos que o passarinho come, é alimento para nós humanos ok, a abelha come, agora a fruta que os passarinhos não comem, está vendo, vou comer um pedaço aqui não pode desperdiçar aqui é o fruto do manacaru, ok olha que coisa linda aí mesma coisa da pitaia, aí está vendo doce gostoso é um docezinho pessoal, bem gostoso, aí está vendo muito bom pessoal, o vídeo de hoje foi esse aí, ok colhendo a fruta do manacaru mostrando para vocês que não tem diferença da pitaia fica todos com Deus e até o próximo vídeo